Música Tá tudo bem? Seja bem vindo ao canal No vídeo de hoje a resenha será sobre o perfume masculino do Boticário, o Omni Então espero que você goste desse vídeo, dessa resenha e vamos começar Bem, a resenha de hoje será sobre um dos perfumes mais famosos e elogiados do Boticário Eu penso que é um dos perfumes que o Boticário jamais pode pensar em retirar da prateleira O Boticário vez ou outra faz isso, ele lança uma fragrância As pessoas acabam gostando e de repente essa fragrância some Então eu espero que o Omni não seja um dos contemplados Dito que o Boticário, ele tem aqueles perfumes que são considerados os clássicos O Malbec, o Omni, o Linda, o Glamour, o Miríade Que agora não é mais Miríade, né? O Glamour Miríade Que pra mim houve uma reformulaçãozinha aí Mas brevemente vai ter resenha desse perfume Alguns você já não pode mais encontrar, você já não pode mais adquirir Outros você ainda tem esse privilégio de chegar na loja e se deparar com eles Bem, o Omni é um perfume que se você for procurar saber a respeito dessa fragrância Você irá se surpreender com a quantidade de elogios As pessoas elogiam sua fixação, projeção, fragrância, versatilidade, enfim Então é um dos maiores acertos dessa marca E eu te convido a conhecer caso ainda não conheça essa fragrância, tá bom? Omni é uma palavra italiana que significa homens Quando você visualiza o design desse perfume Realmente ele traz essa essência masculina A cor do vidro é aquele marrom, quase areia E a sua tampa é um laranja, mas assim, um laranja um pouco mais queimado Um laranja mais fechado Ele é um aromático, bem Agora falando um pouquinho sobre sua versatilidade, fixação e projeção Pois bem, ele oferece uma fixação que passa das 8 horas Oferece uma projeção moderada E a versatilidade Bem, ele é um perfume casual Mas isso não te impede que você use durante a noite e em um momento formal ou informal Pelo contrário O Omni é uma fragrância sofisticada, poderosa e marcante Então você pode se usar à noite sem nenhum problema Eu até penso que à noite esse perfume se sobressai de forma positiva Rende bons elogios Tem um quê de sensualidade também presente nessa fragrância Ou seja, é um perfumão que vale a pena você conhecer, tá bom? Bem, vamos agora conhecer as notas que compõem esse perfume E falar um pouquinho sobre ela Nas notas de saída nós iremos encontrar Limão verdadeiro ou siciliano Bergamota e galvano Notas de coração Tomilho e manjericão E as notas de base Musco de carvalho Sândalo VTV Alisca Vamos falar um pouquinho sobre a fragrância E sobre essas notas Se você conhece essa fragrância Se você já teve a oportunidade de sentir esse perfume na sua pele Eu acredito que você vai concordar comigo Quando eu digo que é um perfume forte de potencialidade Pois bem A saída desse perfume não é aquela saída cítrica Leve e refrescante Como nós estamos acostumados pelo contrário Tem um toquezinho aí de força Tem um toque de intensidade Tanto é que Lógico que você vai sentir as notas cítricas A bergamota O limão siciliano Só que eu pensei que também tem um toquezinho aí de gerando nessa saída Porque quando você borrifa na pele Tem aquele tom um pouco mais ardente Um pouco mais picante As notas de coração e as notas de base Realmente vem trazendo toda a potencialidade E toda a força dessa fragrância Eu sei que você a princípio não goste Mas acredito que depois de uma meia hora e uns 40 minutos Você vai perceber que a evolução desse perfume é incrível É perfeito Temos as notas de coração Onde nós iremos encontrar o manjericão com tomilho Que se faz muito presente Principalmente o manjericão As notas de base vem intensificando a sua fragrância E ao mesmo tempo promovendo uma maior fixação Você pode ter a impressão que esse perfume tem tabaco na sua composição Mas eu penso o seguinte Que é a junção juntamente dessas notas de base Com as notas de coração Principalmente com o manjericão Então é um perfume que ele, digamos, ele não separa não Essas notas Pelo contrário, essas notas elas se fundem Elas vão, digamos assim, se intensificando com o passar do tempo Então é muito difícil dizer assim Não, as notas de saída vão sumir com uns 15 minutos Depois vêm as notas de coração E depois as notas de base Pelo contrário, essas notas elas se fazem realmente sentir Durante toda a evolução da fragrância O homem, muitas e muitas vezes Ele é comparado, não é? Com o perfume da Dolce & Gabbana O Dolce & Gabbana Porron Pode dizer que a similaridade desses dois perfumes São muito fortes Em termos de porcentagem Eu posso dizer que isso parece 98% Se você sentir a fragrância desses dois perfumes Eu tenho certeza que você vai ficar confuso Qual é o nacional e qual é o importado Porque são fragrâncias muito parecidas, muito idênticas A única coisa que realmente, assim É, digamos, acaba diferenciando É essa nota de tabaco Que existe no Dolce & Gabbana E não está presente no perfume nacional O design desse frasco Ele foi feito pelo francês Thierry Le Collet Se você observar atentamente Ele oferece um design muito bonito e masculino São cordas que estão interlaçadas no vidro Temos aí duas tonalidades de cores Um marrom que remete àquele tom de areia E a tampa, a parte superior, remete àquele toque alaranjado Aquele alaranjado mais queimado, mais fechado O Omni é um perfume incrível, perfeito Vale a pena você conhecer Vale a pena você sentir na pele Eu acredito que você não irá se arrepender É aquele perfume ideal para o seu dia a dia Mas você também pode usar durante a noite Certo? Em qualquer estação do ano Evite temperaturas altas, tá? Porque como você sabe Você usar determinados perfumes no calor Dá aquele efeito contrário Ao invés de você receber elogios Você recebe críticas E ninguém quer isso, não é verdade? O que você tenha gostado dessa resenha Deixa aí nos comentários Se você conhece esse perfume ou não Qual a tua percepção em relação a essa fragrância É sempre legal essa conversa Essa troca de informações, tá bom? Bem, se você for novo por aqui Se inscreva no canal E clique em gostei Que isso ajuda muito na divulgação Então até o próximo vídeo Um super abraço Tchau, tchau Tchau, tchau